Se liga, enfermagem! No vídeo de hoje eu vou te mostrar mais sobre a ausculta dos pacientes. Professor, qual o som eu vou ter aqui na ausculta do pulmão desse paciente? O que é que eu vou auscultar num paciente que tem, por exemplo, uma pneumonia? Como é que eu ausculto, professor? Onde é que eu inicio? Qual o som eu vou auscultar? Bom, nessa aula eu vou te mostrar isso e muito mais sobre a ausculta nesse exame físico que vários profissionais ainda sentem dificuldade. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor. Sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Antes de iniciar nosso vídeo, só tenho dois avisos. Primeiro, você tem que estar inscrito aqui no canal, tem que fazer parte aqui da família Manual da Enfermagem que tenho certeza que suas práticas de enfermagem não serão a mesma. Estou deixando também um link aqui na descrição do vídeo, tanto das referências desse vídeo como também de um guia de bolsa aqui para os seus plantões. Você é acadêmico de enfermagem, enfermeiro, técnico, tem que estar com esse guia de bolsa aqui para te ajudar aqui a entender mais sobre os procedimentos como também o exame físico aqui dos pacientes. Então vamos lá, vamos para a nossa aula aqui falar sobre a ausculta. Bom, turma, primeiramente o que é que eu quero que vocês entendam? Que a ausculta vai ser esses sons produzidos pelo nosso corpo. Quem vai produzir, professor? O coração pode produzir esse som, vasos sanguíneos podem produzir, pulmão e abdômen são regiões que vai sim produzir sons no nosso corpo. Bom, o que é que eu tenho que escutar nesse paciente? Nessa região mais traqueal, você vai ter um som que a gente chama de som bronquial, tá? Som bronquial ou som traqueal. Nessa região aqui, tá? Mais distal aqui do meu externo, eu vou ter um som vesicular. Mais próximo do meu externo, eu vou ter um som broncovesicular. Da mesma forma, na minha parte posterior, ou seja, nas minhas costas, eu vou ter um som vesicular na maior parte das minhas costas e mais próximo aqui, ó, a mesma região external, eu vou ter o mesmo som, que é um som broncovesicular, ok, turma? Temos alguns tipos de sons. Vou começar aqui falando de alguns sons, como sons anormais, que a gente chama também de ruídos advertícios. Eu posso ter dois tipos, contínuos e descontínuos aqui pra vocês. Contínuos vai ser os roncos e sibilos, descontínuos vai ser crepitação fina, né, estertores, e grossa, ok? Então são os dois tipos aqui de ruídos adventícios que podem ter aqui nas nossas práticas. Vamos aqui, primeiro, ao escutar, vou treinar o ouvir de vocês, vamos ao escutar os sons normais. Primeiro vai ser o murmuro vesicular, vai ser um som mais suave, mais, e grave, também pode ser grave ao escutar na maior parte aqui do nosso tórax do paciente, ok? O som que vocês vão ao escutar vai ser esse som. Nosso próximo som que a gente pode treinar os nossos ouvidos aqui vai ser o som bronquial. Ele vai ser esse som mais forte aqui que você vai ao escutar. Vai vir principalmente da cavidade supraclavicular da região dorsal superior, sendo um som mais mais prolongado na expiração. Olha só esse som que eu vou escutar. Perfeito, né, turma? Só por isso, esse vídeo aqui merece o teu like, tá? Só por conta disso. Vamos lá. Temos também o som broncovesicular. Esse som, basicamente, ele vai ser o intermédio, né, um som mais intermediário, tanto entre um som vesicular como um som bronquial. Basicamente, vocês vão ao escutar esse som aqui. Show, turma! Temos agora os meus ruídos advertícios, que é o que eu não quero escutar. O primeiro que eu vou trazer pra vocês vai ser o ronco. O ronco vai ser, basicamente, como se fosse uma pessoa dormindo, roncando. Então, basicamente, isso aqui que vocês vão ao escutar. Vai ser um som mais grave de baixa frequência. Olha só. Show, turma! Temos também os sibilos. Aqui, os sibilos, geralmente, vão ocorrer porque eu tenho uma obstrução pulmonar crônica aqui. Se esse pulmão está obstruído parcialmente, então, o som que vai passar ali, o ar que vai passar naquela cavidade, vai emitir som. Da mesma forma, eu trago um exemplo simples pra vocês. Se vocês forem tentar assobiar com a boca aberta, ó, não vai sair nada. Agora, se você assobiar com a boca mais fechada, ó, passar esse som, ó, assoprar com a boca mais fechada, vai sair o assobiu. O sibilo é, basicamente, esse mesmo mecanismo de ação. Vai surgir, principalmente, em asma, tá? Eu vou ter esses meus alvéolos aqui, mais fechadinhos, produzindo esse som, ok? Geralmente, o pessoal fala que é um piada que ele escuta, ou um assobiu. Vai ser, basicamente, esse som aqui que vocês vão ao escutar. Show, turma! Seguindo aqui, eu tenho meus estritô, são sons contínuos também, indica uma obstrução da laringe ou traqueia. Basicamente, o som que você vai escutar é esse aqui também. Show, turma! Próximos sons, vamos falar sobre os descontínuos. Primeiro, estritores crepitantes. Pode ser finos e grossos. Os finos são, basicamente, como se fosse você, mulher, pegar aqui o seu cabelo e começa a apertar, aperta o seu ouvido. Você vai ter esse som aqui produzido bem semelhante com os estritores finos, tá? Olha só! Show! Temos também os grossos. Basicamente, é quase o mesmo som, só porque ele vai ser um pouco mais grosso. Ele também pode medicar muito, tá? Edema pulmonar, pneumonia e fibrose pulmonar aqui. Basicamente, vocês vão auscultar este som. Show, turma! Temos também a ausculta da voz. Sim, você consegue auscultar a voz. Aliás, não é pra você auscultar a voz perfeitamente aqui na caixa torácica do paciente. Possivelmente, se você estiver escutando, é porque ele pode ter líquidos aqui nessa caixa torácica e que esse líquido pode estar ajudando esse som a se propagar. Então, se esse líquido ajuda a propagação do som, então não é pra você auscultar. Você não vai auscultar a voz clara desse paciente, mas você vai auscultar um som que vai ser produzido por essa voz. A gente chama de frêmito vocal. Olha só! A gente pede pra esse paciente falar a palavrinha, ó, 33, tá? 33, você vai auscultar esse paciente, certo? Relacionado à ausculta, como é que eu vou realizar essa ausculta? Você vai realizar nesses pontos aqui, seguindo essa sequência. Avalia uma região e avalia a outra, pra ver se o mesmo som produzido aqui está sendo o mesmo som produzido do outro lado. Porque se tiver sons divergentes aqui, isso pode me indicar que ele pode ter algum comprometimento em um dos pulmões aqui. Da mesma forma, na minha região posterior, você vai seguir essa sequência. Lembra sempre de avaliar tanto de um lado, tanto de um lado, como também de um outro. E aqui não comete esse erro de, por exemplo, eu vejo algumas pessoas iniciando o 1 aqui e já faz o 2 aqui nessa região. Não adianta, gente. Aqui é uma região escapulada. Você não vai conseguir ter um som tão claro aqui, ok? Então, sempre mais próximo aqui à minha coluna vertebral. Toma só um cuidado nessa hora aqui, certo? E em relação à ausculta cardíaca, temos alguns focos aqui que a gente vai auscultar. Temos nosso foco aórtico, um foco pulmonar, temos o foco mitral e um foco tricúspide. Essa aula aqui eu vou trazer uma aula separadamente, falando apenas sobre a ausculta cardíaca, da mesma forma que eu trouxe aqui o exemplo da ausculta pulmonar. Da mesma forma aqui, o meu abdômen. Eu vou auscultar comparando todos os lados aqui. Você vai realizar primeiro um ausculta aqui, passa para essa região e você vai seguir esse sentido aqui, tá, turma? Esse sentido você vai seguir. Lembra, a ausculta aqui do paciente no abdômen, como é que vai ser realizado, professor? Ela vai vir primeiro do que a percussão e do que a palpação. Por que, professor? Porque eu posso movimentar os gases presentes aqui no abdômen e eu posso ter uma ausculta diferenciada aqui, prejudicando um possível diagnóstico nesse paciente. Então, toma muito cuidado nessa hora, certo? E aqui, relacionados a algumas clínicas, aqui eu peço para vocês tirarem um print dessa tabelinha, que vai ajudar muito vocês aí no plantão. Vou até pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Pneumonia. Vamos lá. A expansibilidade do paciente vai estar reduzida, tá? O frêmito tórico vocal vai estar aumentado. Por quê, professor? Porque pode ter líquidos ali por conta da pneumonia. Então, o som propagado vai ser maior. Então, a percussão vai ser massa e seis, porque eu tenho um líquido. Eu vou ter extertores e broncofonia aqui nesse paciente, certo, turma? Então, essa foi a nossa aula aqui falando sobre a ausculta. Lembra, eu vou trazer uma aula aqui para vocês apenas sobre a ausculta cardíaca com os sons, tudo direitinho para vocês também, certo, turma? Vou ficando por aqui, não esquece de adquirir o teu guia de bolsa aqui para os seus plantões e para os seus estágios, que eu tenho certeza que vai ser o teu diferencial na sua assistência de enfermagem. Vou ficando por aqui, mas antes disso, estou deixando aqui uma playlist para vocês, como também o último vídeo do canal para vocês maratonarem aqui o canal manual da enfermagem. Vou ficando por aqui e aguardo vocês nas minhas próximas aulas. Valeu, enfermagem! Tchau, tchau!